O que é isso? É, se molde, fácil... Vem relaxar para cima dele... Quero ver se BX não sai vivo daqui. Ele vai subir agora, a tendência dele é subir. Ele vai subir não, ele vai morrer. Aê, vira ou vira. Ele quer comer meu toba. Não quer mais. Sai da linha de tiro dos caras velho. Vai sair já. Dá conta ai? Ahn, dá conta. Tá morto já não. Ô mec, que bu... Não sei o que eu falo, mas... Lixo, gente. Ele não para. Tá. E aí, conseguiu fazer alguma pontuação lá ou... Cara, o que o aparelho tá fazendo mano? Tô vendo. Vai precisar subir. Tem uma 6M2 com a gente aqui também. Um zero em cima de mim. Um zero em cima de mim. Um zero em cima de mim. Ele tá enroscado com 4 aviões lá. Pode deixar, ele não vai descer não. Olha, tem um cara nessa direção aqui também ó. Olha, ele só tá aproximando um pouco de mim, mas... Parece que ele não vai não. Aquilo deve ser um estuca velho. Acertei, porra. É um Ju. É um Ju. Eu vou descer nele. O 4U tá lá nele, mas eu vou... É um Ju. Eu tô indo pelo Q61. Eu vou no Ju. 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 O Q61 tá vindo pra cá. Ele eu consigo matar hoje. O Ju. É um Ju. Ela tá com a sola no su. O Ju já é. Você vai no Q61? Eu vou no Ju. Onde?! Eu vou mais alto. Tá achando nada aí que vocês estão falando né. Você vai lá o Ju. Eu vou deixar o Ju. Olha se Skimeão vai querer brincar. Eu duvido muito. Um monte, velho, que vocês estão vendo que pessoas. Bountyando em Fuckerwolf, só de aí. Já foi, olha que o cara tá agora. Nato 4, quer dizer? Acertou? Ah, só o pau. Não, ele curvou e o meu avião endureceu. Caralho, isso aqui. Essa foi foda, hein? Pegou na raça do cara, não fez nada, mano. Mata ele, galera. Vou tentar matar eles. Ó, cuidado comigo aqui, hein. Aí, o senhor vai tudo em tu e nele. Olha, olha, olha nego na fomeagem quase me matando junto, velho. Ah, mas... Olha aí, velho. Ui! Olha aí, mano. Olha isso, velho. Bateu nós três, velho. Bateu nós três, velho. Caralho, velho. Sacanagem, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. E aí? Isso foi muito feio, velho. Olha... Eu vou gravar.